Sábado 26 de agosto. Outro Olhar, o programa de vídeo de Outras Palavras volta. Como foi que floresceram em toda a América Latina movimentos muito parecidos ao MBL? Quem os financia? Que estratégias permitiram a eles explorar os limites e as contradições dos primeiros governos de esquerda na região? Quais suas relações com o grande poder econômico global, com a Casa Branca, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Pentágono? Aos poucos, alguns dos fatos que mais marcaram a região estão começando a ser esclarecidos. Dois textos publicados por Outras Palavras, um hoje, outro há três semanas, ajudam a jogar luz sobre um fenômeno antes muito pouco investigado. O primeiro texto foi publicado hoje, em nossa sessão Outras Mídias. Foi produzido originalmente pelo jornalista investigativo norte-americano no Liefang, para o excelente site The Intercept, de Glenn Greenwald. O artigo relembra a paciente construção do pensamento neoliberal em todo o mundo. É algo que poderia inspirar a reinvenção da esquerda. A partir do final da Segunda Guerra, um pequeno grupo de pensadores de direita revoltou-se contra o capitalismo com o rosto social, que surgia então em resposta à União Soviética e aos partidos comunistas. Pensadores como Friedrich Hayek e Ludwig von Mises acreditavam que, para combater o socialismo, não era necessário melhorar as condições de vida da população, mas, ao contrário, tornar o sistema ainda mais cru. Hayek e Von Mises horrorizavam-se, por exemplo, contra a saúde pública ou a educação igualitária da Europa social-democrata. Eles queriam o capitalismo sem disfarces. Quem pode, compra. Quem não pode, que se vire ou que se dane. Essas ideias atraíram, como seria de esperar, a atenção e o dinheiro de grandes grupos econômicos. A matéria que reproduzimos conta como bilionários, exemplo dos irmãos Koch, Reis da indústria petroleira, financiaram a construção de uma enorme rede de think tanks, centros de difusão e propaganda de ideias baseadas na desigualdade, na competição de todos contra todos e na lei do mais forte. O texto também mostra que os ultraliberais dizem ser anti-estatais, mas sentem-se muito à vontade quando recebem as benesses, os privilégios, em especial o dinheiro, do Estado mais poderoso do mundo, aquele que tem sede em Washington. O que também está no texto, e era pouco conhecido até hoje, é a rede de movimentos que os ultracapitalistas financiam. O autor da investigação jornalística esteve em Buenos Aires, há poucas semanas, onde os partidários da lógica de competição extrema e do fim de toda solidariedade reuniram-se pela última vez. Os relatos beiram o bizarro. Concursos em que se ganha 5 mil dólares na lata, para apresentar o sistema mais engenhoso de sucatear os serviços públicos. Um dos ideólogos abre o jogo. Não devem ser reveladas, jamais, as relações da rede com empresas e governos. Do contrário, explica ele, a opinião pública não aceitará as propostas. O segredo é a alma do negócio. É preciso manter encobertas as relações perigosas. Mas qual o núcleo das ideias definidas por essa articulação entre pensadores do ultra-individualismo e militantes que preferem esconder seus propósitos verdadeiros? Para compreender isso, o texto de Jorge Monbiot. O programa secreto do capitalismo totalitário é fundamental. Monbiot mostra que os seguidores contemporâneos de Hayek, Von Mises e dos think tanks norte-americanos radicalizaram mesmo o pensamento de seus mentores intelectuais. Entre as novas estrelas que fazem a cabeça do MBL e de outros movimentos financiados pelos irmãos Koch estão ideólogos como o norte-americano James Buchanan, falecido em 2013. Eles querem deixar para trás até mesmo pensadores como Milton Friedman, um colaborador neoliberal do general Pinochet do Chile, para quem o Estado deveria desregulamentar todas as atividades econômicas. Agora eles querem mais. Propõem a liberdade total dos capitalistas, inclusive sobre os estados. E dizem abertamente, em nome dessa liberdade individual das pessoas muito ricas, deve-se praticar o despotismo. Nas palavras de James Buchanan, ele, o despotismo, pode ser a única alternativa para a estrutura política que temos, fecha aspas. Essas palavras reverberam, conscientemente ou não, na voz do novo comandante da rota, a polícia de choque de São Paulo, diz o tenente coronel Ricardo Augusto Araújo, aspas. A forma do policial abordar tem de ser diferente nas periferias e nos jardins. Se ele for abordar uma pessoa da mesma forma, ele vai ter dificuldade, ou seja, não há mais república, há a lei do mais forte. O Estado, dizia Marx, é o comitê central das classes dominantes. É por ele que se impõe a dominação. Nossos textos revelam que até mesmo esse padrão começa a mudar para um setor cada vez mais influente dos defensores do capitalismo. é hora de transitar. Não querem mais o Estado, que domina, mas assegura certos direitos básicos, sociais, trabalhistas, previdenciários. Uma investigação suplementar, ainda por fazer, deveria tentar verificar as relações entre estes ultracapitalistas muito influentes e a estratégia dos Estados Unidos em países como Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria e Iêmen. Lá, tudo indica, já não se trata de controlar o Estado Nacional, mas de inviabilizá-lo, deixando terra arrasada para relações diretas com gangues que controlam riquezas como o petróleo. A Líbia, por exemplo, não tem mais um Estado Nacional desde 2011, quando o general Gaddafi foi deposto e assassinado. Mas o petróleo flui continuamente para as petroleiras internacionais e para alimentar o padrão de vida ocidental. Será esse o modelo que buscam para o Brasil, com dinheiro farto, grupos como o MBL? E aí E aí Tchau.